Vento do mar, o meu gosto e o sol A queimar, queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mundo Dessa gente feliz Bem que um quis escrever Um poema de amor E o amor Estava tudo o que eu quis É tudo o que eu amei É no poema que eu fiz Tinha alguém mais feliz Que é O meu amor Que não me quis Vai, vai, vai Paneira De penteia Paneira Vento do mar, o meu gosto e o sol A queimar, queimar Calçada cheia de gente a passar E a me ver passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mundo Dessa gente feliz Bem que um quis escrever Um poema de amor E o amor Estava tudo o que eu quis É tudo o que eu amei É no poema que eu fiz Tinha alguém mais feliz Que é O meu amor Que não me quis Vai, vai Vai, vai Paneira Tinha, ponteia Paneira Tinha, ponteia Paneira Tinha, ponteia Paneira Tchau, tchau.